Boa tarde, eu sou Helena Wesley. Hoje, terça-feira, 19 de dezembro, você acompanha 1h30 da tarde o Agora Notícias. Mais de mil apartamentos serão entregues amanhã na venda da Cruz Apartamentos do Minha Casa Minha Vida e a repórter Marcela Freitas acompanhou esses últimos preparativos e conta pra gente. Acontece amanhã às 10h30 a cerimônia de entrega do Residencial Venda da Cruz. São 1.240 apartamentos divididos em cinco blocos. Os beneficiados serão moradores do Bumba, Trindade, Jardim Catarina, Boa Sul, Salgueiro e Engenho Pequeno. O Residencial conta com ginásio, espaço para praticar atividades físicas e área de convivência, além de churrasqueira e parque infantil. Para a solenidade, são esperados representantes do Ministério das Cidades, Prefeitura de São Gonçalo, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Caixa Econômica Federal. A Prefeitura está efetuando a limpeza de todas as áreas de convivência. E esse empreendimento conta com uma novidade. A partir de amanhã, a Guarda Municipal de São Gonçalo será alocada aqui. Eles funcionavam num prédio no Rocha e agora a Prefeitura não pagará mais aluguel. E temos uma outra novidade que trago com exclusividade para os leitores do Jornal São Gonçalo. O prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nancy, estuda implantar duas creches comunitárias aqui no Residencial Venda da Cruz. Boa notícia, né? Vamos continuar de olho por essas duas creches que com certeza vão fazer toda a diferença para o pessoal que vai morar no Residencial na Venda da Cruz. E os policiais prenderam na tarde de ontem Marcel Viana, o Cecel, também conhecido como 2C, ele é aliado do Tivenem, que embora preso, continua sendo um dos principais líderes do Complexo do Caramujo, em Niterói. O Cecel estava em casa, no Engenho do Mato, onde ele vivia uma vida de luxo, não é mesmo? Se passando como empresário. Quem contou para a gente é a repórter Tuala Dossaz. Os principais traficantes do Comando Vermelho em Niterói, Marcel Sá Viana de Melo, o Cecel, ou 2C, foi preso na tarde de ontem por policiais da delegacia do Fonseca. O criminoso foi preso em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas e ele foi encontrado na casa onde ele estava se escondendo no Engenho do Mato. De acordo com os policiais, ele dizia para os vizinhos que ele era empresário e levava uma vida tranquila, dizendo que era empresário do ramo alimentício em São Gonçalo. As investigações apontam que Cecel estava controlando a venda de drogas das comunidades do Inferninho, Canissal, Barreira e Ciclovia, em Piratininga, na região oceânica, e do Sítio de Ferro, em Pendotiba. Cecel seria o principal fornecedor de drogas e armas do Complexo do Caramujo. Aqui foi Tuane Dossares para o Agora Notícias. Obrigada, Tuane. A polícia acredita que essa prisão vai ser determinante para as próximas operações e investigações no Complexo do Caramujo. E a justiça concedeu o direito à prisão domiciliar para 32 dos 96 policiais militares que foram pegos na Operação Calabar. Você acompanhou aí no meio do ano aquela prisão, no sétimo batalhão e tudo mais. Pois é, há indícios de que mais PMs possam ser liberados para cumprir a prisão em casa, se o Ministério Público fizer novos pedidos à Justiça. E quem vai falar sobre isso com a gente é a nossa comentarista de Segurança Pública, Bruna Sotero. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Ana. Antes de perguntar sobre isso, eu quero agradecer vocês que estão participando com a gente, mandando sua mensagem. Continuem mandando. No final do programa a gente dá uma olhadinha e conversa mais com vocês. Continuem com a gente. Mas, Bruna, o que eu quero saber é o que a gente pode falar de uma decisão da Justiça que leva pessoas que foram presas para casa. Explica para a gente. Não cabe a mim contestar uma decisão judicial, né? Mas esses policiais foram acusados de crimes graves enquanto eles estavam exercendo serviço público. Então, os crimes são organização criminosa, armada, cometida por funcionário público, corrupção passiva e fornecimento de armas de fogo. Não seria, assim, esses crimes que eles cometeram são extremamente graves, mas não seria essa medida incapaz, talvez, de proibir essa prática desses crimes nos quais eles estão sendo acusados? Eles têm que... Será que eles vão parar? Será que essa é a melhor medida, né? Para eles deixarem de cometer esses crimes? Fica o questionamento aí. Então, a questão da prisão domiciliar não dá uma garantia de que essas atividades não continuariam acontecendo? É essa a preocupação que a gente pode ter? É, porque, assim, de qualquer maneira eles têm que cumprir medidas cautelares. Eles não podem sair de casa. Mas os crimes nos quais eles foram acusados são crimes que eles não atuam ativamente, necessariamente, como a condição passiva. Então, fica uma brecha, talvez, para o cometimento desses crimes. Entendi. Então, vamos continuar acompanhando. É o que resta para a gente. Obrigada, Bruna, pela sua explicação. E os moradores do condomínio Girassol, vocês lembram, né? A gente tem acompanhado essa história há algum tempo, esse drama que as famílias ali no Lagoinha têm enfrentado porque elas correm o risco de perder as suas casas devido a problemas de infraestrutura. Pois é, o desfecho dessa novela, gente, ainda está um pouco distante de chegar ao fim. Segundo os moradores, eles recusaram uma oferta da Caixa Econômica Federal por apartamentos em Santa Luzia, né? A Caixa tinha oferecido isso enquanto as obras estivessem ocorrendo. Os moradores acreditam que o ideal seria a empresa custear aluguéis sociais para as mais de 100 famílias que estão passando por isso, porque aí, né, ficam mais próximos dos seus parentes, ou talvez de seus trabalhos, onde eles estão agora na Lagoinha. A Caixa ainda não se pronunciou sobre esse acordo e também ainda não informou quando essa obra de reparo começaria e quanto tempo isso levaria. Então a gente vai continuar acompanhando esse caso na expectativa que o melhor para os moradores seja garantido. Gente, recebemos agora há pouco a informação de que um corpo foi encontrado carbonizado num veículo em Maria Paula, na rua 2 Gerações. Na verdade, a polícia estava fazendo um patrulhamento pela região e encontrou dois veículos queimados. E eles foram conferir, né? Obviamente estranharam e encontraram um corpo carbonizado na mala de um dos veículos. A delegacia de homicídios já está investigando o caso. E uma explosão também agora, no início da tarde, deixou pelo menos 4 feridos no Rocha. A explosão teria acontecido por conta de fogos de artifício que são vendidos ilegalmente na calçada de um grande supermercado ali na rua Salvatore. E por conta da explosão, a fachada do mercado também foi completamente destruída. O vendedor dos fogos de artifício e outros dois ambulantes, um que vendia pão e outro que vendia cuscuz, que são conhecidos dali, ficaram gravemente feridos. Eles trabalham na mesma calçada, né? Ficaram gravemente feridos e já foram socorridos. Uma funcionária do supermercado acabou sendo atingida pelos estilhaços que machucaram o braço e a perna direita, mas foi um ferimento mais leve. Então, você continua acompanhando tudo sobre esse caso no nosso site, que é o osangonçalo.com.br e também na edição impressa do Osangonçalo de amanhã. E o Agora Notícias fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Te lembro que amanhã, quarta-feira, 1h30 da tarde, nós estaremos aqui no Facebook do Jornal São Gonçalo e amanhã é dia de convidado. Então, teremos aqui novidades para vocês. Esperamos que vocês gostem e estejam aqui interagindo com a gente, tá bom? É aqui, é agora.